Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e galera Saiu o trailer do modo história de Minecraft que vai ser feito pela Telltale Games, não vou falar mais nada Taca aí o trailer e eu já volto O que é isso que nós esperávamos? Eu quero que isso e isso, só deixe isso Pode haver ainda mais acontecendo aqui do que eu pensava Eu não acho que você percebe o que você fez Everyone's running away, except for you Our game sticks together, that's what we do It's in your hands now, go Bom galera, vocês viram aí o trailer do Minecraft modo história E eu vou falar pra vocês que eu fiquei impressionado Até o Telltale é incrível em contar histórias E eu gostei pra cacete do que foi feito nesse trailer, né? Basicamente, pelo que parece, a gente não sabe disso Mas parece que vai ser uma história com personagens no mundo do Minecraft Uma história que eles vão criar, personagens e tal E que, imagina se um dia esses personagens se tornam, né? A parte do jogo em algum momento O início, eu acho que ele dá uma dica ali Dica? Ou dá uma dica? Que a menina está falando pro cara como fazer uma espada Viu ali que irado, tipo Orkibank, cara botou as pedrinhas e tal E fez a espada Talvez esse cara venha de outro mundo E tem entrado no mundo do Minecraft E alguma aventura vai acontecer Não sabemos como será o gameplay desse jogo Mas, às vezes a gente pode, né? Chutar alguma coisa Eu imagino que seja no estilo dos jogos da Telltale Estilo point and click, que nem o jogo do Walking Dead Que nem The Wolf Among Us Que são jogos excelentes Infelizmente, o jogo vai ser feito num modelo que eu não curto Que é o modelo de episódios Pra mim, devia vir tudo de uma vez Eu já cansei desse modelo de episódios Ficar esperando meses pro próximo episódio Mas, de qualquer jeito Até o Telltale já se mostrou Com o jogo do Walking Dead Com o jogo do Wolf Among Us Eles fizeram também do Borderlands e do Game of Thrones Que eu não joguei Mas, pelo jogo do Walking Dead A primeira e a segunda temporada E o jogo do Wolf Among Us Foi simplesmente incrível É... O jeito que eles contam a história É algo muito diferenciado A dublagem é sempre incrível É... Eu acho... Eu gosto muito Então, podemos esperar coisas boas Esse Minecraft A animação está muito foda Está completamente diferente De qualquer jogo da Telltale Que eles costumam fazer aquela coisa meio cartunizada Não vai ser assim Nesse, vai ser tipo renderização Em cinema 4D Que vários moleques do Minecraft Fazem aí uns vídeos de vez em quando Com esses clipes renderizados Está maneiro demais a animação Sabe? E eu acho que vai ser muito legal Toda... A maioria de nós jogou Minecraft E veio uma história Para um jogo que nunca teve história Pode ser muito legal E tomara que a Microsoft utilize isso Faça update no jogo Envolvendo a história Ia ser muito foda Então... Eu gostei muito E eu realmente estou esperando esse jogo E com certeza vou trazer aqui para o canal Quando sair o Story Mode no Minecraft Então... Comenta aqui embaixo Que vocês acharam esse treino Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Digam aqui, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!